Galiaque em busca do bem O garoto Galiaque e sua família aproveitaram o dia de sol para fazer um piquenique no parque. O dia estava lindo e o céu bem azul com poucas nuvens. Galiaque e sua família prepararam uma cesta com várias frutas, biscoitos e sucos. Galiaque e sua irmã brincavam quando de repente ele viu uma criança caminhando sozinha pelo parque. Ela parecia muito triste. Então Galiaque ficou pensativo. Estranho, uma menina sozinha no parque e tão triste? Ele resolveu se aproximar dela e perguntar o seu nome. Ei, ei menina, qual é o seu nome? Eu? Sim, você. Meu nome é Valentina. E o seu? O meu é Jean Galiaque. Você está sozinha aqui no parque? Não. Mas não vejo a sua família. Eu não estou com a minha família. Então com quem você está? Estou com as outras crianças do abrigo e com aqueles adultos. Abrigo? Por que você está em um abrigo? Nesse momento, a tristeza de Valentina parecia maior e seus olhos se encheram de lágrimas. O que foi, Valentina? Sinto saudades da minha família. Mas o que aconteceu? Onde eles estão? Não sei. Não sei. Eu só me lembro da chuva forte e o meu pai dizendo. Corra, Valentina. E a nossa casa desabando. Depois disso, fui levada para o abrigo e até hoje meus pais não foram me buscar. Galiaque, Galiaque, cadê você, menino? Chamou a mãe. Estou aqui, mamãe. Vamos, filho. Já está na hora de ir. Já vou. Galiaque sabia que deveria obedecer a mãe, mas ao mesmo tempo queria muito conversar mais com Valentina. Quem sabe ele teria alguma ideia para ajudar a resolver o problema. Ele sabia que precisaria de ajuda de algum adulto. Valentina, você sabe onde fica o abrigo em que você mora? Não. Só sei que é perto da igreja. Perto da igreja? Não acredito. Isso é ótimo. Já sei quem poderá nos ajudar. Valentina não entendeu nada, mas parecia que seu novo amigo estava muito entusiasmado. Valentina, vou falar com meu amigo, Padre Martins. Quem sabe ele poderá nos ajudar a procurar os seus pais. Será? Galiaque se despediu de Valentina e prometeu que em breve a visitaria no abrigo com seu amigo, Padre Martins. No dia seguinte, Galiaque contou a seus pais a história de Valentina e pediu que eles o levassem até a igreja, pois ele queria pedir ajuda ao Padre Martins. Galiaque pensou que o Padre Martins poderia anunciar durante a missa que havia uma criança no abrigo e que seus pais haviam desaparecido durante uma tempestade. Os pais de Galiaque foram à igreja com ele. Chegando lá, Galiaque contou toda a história e a sua ideia para o Padre Martins. Padre Martins ficou entusiasmado e prometeu ajudá-los no que fosse possível. Na manhã seguinte, Galiaque, seus pais e Padre Martins foram ao abrigo. Lá encontraram a senhora que cuidava das crianças. Ela explicou que o pessoal do abrigo estava procurando a família de Valentina, mas que toda a ajuda era importante nesse momento. Eles se reuniram, Galiaque, seus pais, Padre Martins, o pessoal do abrigo e Valentina e juntos começaram a fazer alguns cartazes com a foto de Valentina. Os cartazes seriam espalhados pela cidade e até no ônibus. E o Padre Martins iria anunciar em todas as missas de domingo. Um belo dia, o telefone tocou na casa de Galiaque e sua mãe foi atender. Alô, verdade? Que alegria! Galiaque, Galiaque, vamos à igreja! Padre Martins tem uma boa notícia! Eles foram correndo à igreja. A boa notícia era que os pais de Valentina ficaram sabendo que a filha estava no abrigo. Um conhecido viu a foto dela na entrada da igreja e achou-a muito parecida com a filha desaparecida do casal. Quando o padre acabou de contar a notícia para Galiaque e sua mãe, Valentina entrou na igreja e, muito feliz, agradeceu a todos pela ajuda. Ela estava com a sua família e iriam se mudar para a casa dos avós no interior, já que não tinham mais casa na cidade. Galiaque voltou para casa muito alegre e com a certeza de que sempre é possível fazer o bem para o próximo. Às vezes, uma ideia pode se transformar em grandes ações, quando, junto, unimos forças em busca do bem. Galiaque voltou para casa.